11 horas e 43 minutos, quero mandar um beijo no coração da dona Lindy Nalva que assiste o programa todos os dias aí no bairro da Lagoa Verde, né dona Lindy Nalva? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pela que sempre está aí acompanhando o nosso programa. E a senhora pode entrar em contato através dos nossos telefones aqui ó, telefone do WhatsApp aí 991537959, não só a senhora dona Lindy Nalva. A dona Rosa lá do seu Raimundo Xavier, a dona Rosa lá do Valdo, todos podem participar aí do nosso agora premiado, mandar as sugestões através do nosso WhatsApp. Os telefones do nosso agora premiado para você participar tá aí ó, 3307 3951 ou 3307 3952. Não só as pessoas aí do bairro da Lagoa Verde, mas de toda Manaus pode participar, as pessoas do interior também podem participar. Fala interior, ó, fala interior. Vamos fazer aquela nossa viagem diária que a gente faz pelo Rio Amazonas para chegar lá na Ilha Tupinabarana, né, lá com o Tadeu de Souza, lá em Parintins. E ele está trazendo uma notícia séria, uma notícia de polícia que está acontecendo lá em Parintins. Vamos ver aqui na tela. O nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana é policial. Ontem, dois adolescentes infratores, já conhecidos da polícia, resolveram arrombar uma igreja evangélica. A igreja foi cercada pela polícia e um deles tentou atingir um policial com terçado. A reportagem está na tela do Agora. Dois adolescentes infratores foram fragrados pela polícia militar quando furtavam no interior de uma igreja evangélica, localizada no loteamento São Lier, zona oeste da cidade. Ao receber borde de prisão, um deles tentou atingir um policial da Força Tática com uma terça dada. O policial revidou o ataque com um tiro de bala de borracha, munição menos letal. O adolescente foi atingido no abdome e foi submetido, agora há pouco, a uma intervenção cirúrgica. O pastor, que dirige a igreja evangélica, aceitou falar com o programa da comunidade, desde que não fosse identificado. Eu ia chegando à tarde lá, aí tinha dois elementos dentro de uma sala da igreja, né? Aí eu fiquei vigiando lá e chamamos a polícia. E a polícia prendeu, levou os dois presos. E faz tempo que eles roubam tudo, né? Na igreja a gente não deixa nada, tem que terminar o culto, levar caixa, violão, tudo que tem na igreja, ventilador, a gente tem que levar, senão a gente não acha. E para fechar a informação aqui de Parintins, o governo do estado, na tarde de ontem, autorizou a prefeitura a entrar no bombódromo. Autorizou a prefeitura a iniciar os preparativos do bombódromo para o Festival Folclórico de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Um bom dia para você, um bom dia a todos aí de Parintins, a todas as comunidades aí próximas a Parintins. E ó, a gente queria ouvir aqui a informação, queria a informação de que os bandidos que entraram aí na igreja pudessem entrar na igreja para rezar, né? Para orar pelas famílias deles, para orar pelos amigos deles, pelas ruas, pelas melhorias aí da comunidade de Parintins, né? Mas não, em vez disso, eles entram para assaltar, para levar o pouco que as pessoas lá, os fiéis ainda têm, né? Para motivar, para cativar as pessoas a seguirem na sua fé, na sua fé, né? Os instrumentos musicais, levam lá o violão, levam o teclado, levam lá as coisinhas poucas que eles conseguem juntar. E tá certo, tá certo aí o pastor de fazer a denúncia, né? E as pessoas que moram ali perto, que conhecem essas pessoas, que fazem esse tipo de assalto, devem mesmo se manifestar, devem procurar a polícia para que isso seja, para que isso seja de vez, de vez acabe, né? De vez acabe. São 11 horas e 53 minutos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, claro, aqui a gente pede para você se manifestar através dos nossos telefones, né? Que está aqui no ar, o nosso canal direto com você, o número do nosso WhatsApp, né? Faça a sua denúncia, envia suas fotos pelo telefone 91991537959. A notícia de polícia lá de Parintins também continua com a notícia de polícia aqui em Manaus, Marcelo Asmar. É isso mesmo, Walter, a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, nesse momento, sobre a segunda fase da operação La Muralha, que foi deflagrada hoje cedo pela Polícia Federal. O repórter Danilo Alves acompanhou todo o trabalho da Polícia Federal, e a gente vai trazer as informações agora, aqui na tela do programa. Danilo, é com você. Pois é, foram mais de 100 policiais federais nessa segunda fase da operação La Muralha. Nós estamos aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas, onde os policiais federais, alguns agentes, já terminaram a inspeção no gabinete da desembargadora Encarnação Salgado. Ela é um dos alvos dessa nova fase da operação La Muralha, que foi iniciada desde as 6 horas da manhã. Começou com o objetivo de tentar investigar algumas ações relacionadas a vendas de alvarás a traficantes de drogas. No caso, quem tem relação com a Família do Norte, a facção criminosa FDN. Nós estamos aqui, alguns carros da Polícia Federal já estão no local, quer dizer, ainda estão no local, porque eles estão aqui desde cedo, já chegaram aqui direto para tentar inspecionar, no caso, com os mandados de busca e apreensão, para tentar investigar e inspecionar o gabinete da desembargadora. Além disso, os outros agentes também foram no Tribunal, no Tribunal Enoque Reis, que fica ali também no Aleixo, onde foram até o gabinete do juiz Luiz Carlos Valois, que é o outro alvo dessa operação, para tentar investigar sobre esse esquema de venda de alvarás. Outra situação também, eles foram em outros locais, como casas e também escritórios de advocacia de alguns advogados também, que podem estar envolvidos nesse esquema. Mas, no caso, os alvos mesmo são a encarnação, a desembargadora e também o juiz Luiz Carlos Valois. No caso, a Polícia Federal também foi na casa dos suspeitos para investigar com todos esses mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram 15, todos pedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. E, nesse momento, logo depois, no caso da inspeção, o desembargador Flávio Pascarelli, que é o futuro presidente do Tribunal de Justiça, que vai ser empossado em julho, falou como corregedor ainda, ele responde como corregedor aqui do Tribunal de Justiça e conversou com a gente como é que foi essa inspeção no gabinete da desembargadora. O Ministro Federal está cumprindo o mandado de busca e apreensão, por determinação do ministro Raul do STJ. Mas tudo está correndo dentro da mais perfeita normalidade, não está havendo problema algum. Esse é um procedimento que nós temos que respeitar. Uma situação como essa arranha mais de qualquer instituição. É um fato constrangedor, mas faz parte do procedimento democrático. Se há uma investigação, todos estão sujeitos à lei. Presidente do Tribunal, corregedor, desembargador e juiz. Não há diferença. Os policiais federais ainda estão aqui na sede do Tribunal de Justiça, porque os documentos serão todos levados até a sede da Polícia Federal, onde também há uma coletiva de imprensa. Além disso, vale ressaltar que todas essas denúncias feitas sobre esse esquema de vendas de alvaraz e soltura, vendas para traficantes de drogas para a FDN, já foi divulgada pela série de reportagens do SBT Brasil, que foi divulgado no começo do ano. Além disso, há também toda a questão política relacionada às eleições do Tribunal de Justiça. Nós sabemos que Flávio Pascarelli vai ser o novo presidente do Tribunal de Justiça e encarnação seria a sua vice, mas pediu afastamento logo após toda essa divulgação das matérias do SBT. Além disso também, em relação às próprias matérias veiculadas, outras situações também relacionadas ao próprio FDN foram feitas, pessoas que estão envolvidas também já foram presas e hoje ainda não foi confirmado nenhuma prisão até o momento. No entanto, já foram pelo menos todos os mandados pedidos segundo a Polícia Federal. Já conversamos que foram cerca de 100 policiais federais ao todo, que são na rua desde as 6 horas da manhã. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Danilo que ficou aí durante toda a manhã acompanhando esse andamento da segunda fase da Operação La Muralha e depois que ele acompanhou todos os procedimentos, os cumprimentos, os mandados de busca e apreensão, ele foi, todo o material levantado pela polícia, foi levado até a sede da Polícia Federal, que fica ali no Dom Pedro, né? E a gente vai acompanhar agora por telefone essa coletiva da Polícia Federal que acontece lá na sede da polícia no Dom Pedro. Danilo Alves está lá acompanhando as informações para trazer para a gente. Danilo, está ao telefone já? Alô, Danilo? Alô, Márcia. Quais são as últimas informações que você traz para a gente com relação a essa segunda fase da Operação La Muralha? Vamos lá. Muito boa tarde, né? Quase meio-dia para o pessoal que assiste o programa agora. Foi uma da comunidade. É o seguinte, a polícia acabou de terminar, o superintendente Marcelo Henrique conversou com a gente sobre a situação. Na verdade, existem algumas informações preliminares que já aconteceu, que já havia sido previsto, né? Porque já que o processo não cabe aí todo em segredo de justiça, já tem algumas informações relacionadas a isso. Primeiro, todos os locais, todos os mandatos, como eu acabei de falar, foram expedidos. Eles foram nas casas, os despeitos, na casa da própria desembargadora de encarnação, também dos Carlos Valois. Lá e lá, eles retiraram alguns materiais, alguns documentos, também arquivos de computador, que possam ajudar nas investigações. A gente sabe, né? A gente já conversou isso também logo mais cedo, durante a nossa brisa lá no Tribunal de Jujita, que há essas investigações desde a parte lá do La Muralha 1. No caso, esse aqui é o La Muralha 2, um desdobramento da operação. Na época que foi desflagrada a La Muralha, em novembro de 2015, houve toda essa situação de que houve essa alvará, essa compra, essa venda de alvará, no caso alvará de estrutura para traficantes de drogas, no caso do pessoal da FDN. Ok? Então, nessa situação toda, nessa do La Muralha, houve essas interceptações telefônicas, houve todas as conversas dos traficantes dizendo que as pessoas iriam ser extorsas pelos tais advogados, pelos tais juízes, e por conta dessa situação, houve toda essa movimentação hoje. No entanto, todo esse material que foi pego hoje na casa dos embargadores, da desembargadora, perdão, e do juiz, já foi trazido aqui para a Polícia Federal. Nesse momento, a encarnação Salgado conversa com o delegado da Polícia Federal na sede do Tribunal de Justiça. Ela está sendo ouvida no começo da manhã. Ela não estava no Tribunal de Justiça, ela estava na casa dela, mas ela foi surpreendida, no caso, pelos policiais na casa dela, e em seguida foi até o tribunal e está sendo ouvida nesse momento. Já o Valoar, ele não foi ouvido porque, de acordo com isso, ele só vai conversar com a equipe da polícia quando os advogados deles tiverem acesso aos autos do processo, ou seja, ele ainda não conseguiu conversar. Alguns outros advogados já chegaram aqui, espontaneamente, à sede da Polícia Federal, prestaram depoimento porque eles foram convidados a prestar todo esse depoimento por conta dessa situação. Vale ressaltar, esse processo, ele começou com a Operação Amorália da Polícia Federal, mas todo esse material foi levado para o Supremo Tribunal de Justiça, que são o órgão, que é o órgão competente que delibera tudo que julga, os desembargadores. No caso, quem é o responsável para julgar é o STJ. Então, toda essa operação hoje foi através do STJ, todos os mandados expedidos foi o STJ que expediu. Então, toda essa situação hoje vai ser recolhida, vai ter uma análise preliminar do Tribunal de Justiça, da Polícia Federal, e em seguida vai ser levado todo para o STJ. Como a gente conversou com o Pascarelli mais cedo, como vocês ouviram aí, o pessoal que está assistindo em casa, ele falou que foi tudo tranquilo, mas que não pode responder essa situação, e a gente fez um questionamento a ele que foi bastante interessante. O que nós perguntamos? Já houve, já houveram outras investigações, já houveram também outras denúncias relacionadas aos mesmos juízes, aos mesmos desembargadores, sobre essa situação. E até o momento, nada tinha acontecido, né? Logo depois que houve toda a repercussão do Lamorália, algum STJ foi informado, já aconteceu. E até o momento, ele respondeu que não tinha nenhum caso, não haveria nenhuma situação que pudesse incriminar a desembargadora ou o juiz em relação a isso. E aqui hoje, logo após toda a coletiva da Polícia Federal, ou também um representante aqui da OAB conversou com a gente, disse que todas as situações são absurdas, que não existe nenhuma prova contundente, uma prova real que eles possam estar envolvidos, apesar de nós já termos veiculado todas essas situações, né, Mata? Mas, apesar disso, eles se sentem indignados em relação a isso. Bom, a investigação continua, então, todo esse material, como eu acabei de falar, está na PS agora, está na Polícia Federal, aqui na Superintendência do Dom Pedro, e, em seguida, vai ser, depois dessa, toda essa revisão preliminar, ela vai seguir até a Superintendência, no caso, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para poder realizar essa situação. Mata? Obrigada, Danilo Alves. Outras informações você acompanha logo mais, às 6 horas e 15 minutos da noite, no nosso Jornal em Tempo. Você que está do outro lado pode ligar e participar do programa da comunidade, 3307-3951, 3307-3952. Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente continua falando de polícia. Dessa vez a gente vai falar sobre um assalto. Quatro assaltantes invadiram o prédio da administração de um hospital no centro de Manaus. Eles levaram pertences, celulares dos funcionários, que queriam mesmo era ter acesso ao cofre do hospital. São as informações que a gente traz agora, para você que está acompanhando o programa da comunidade, na tela. Seu Valdir mora bem em frente ao prédio e viu toda a movimentação no local. Eu vi a confusão, porque foi forte mesmo, porque o pessoal correu tudo. Os funcionários ainda estavam assustados com o que aconteceu. Por volta das duas horas, homens armados assaltaram a administração da SAMEL. Eles pegaram, renderam as vítimas, colocaram no banheiro, no local. Não demoraram muito tempo no local. A polícia militar chegou até com rapidez a resposta, mas eles conseguiram sair um pouco antes. Eu acho que se eles conseguissem entrar, o intuito deles era no cofre, na administração, mas não chegaram até lá. Segundo os funcionários, a ação durou em torno de 40 minutos. Os homens renderam o porteiro, entraram no prédio, roubaram os pertences dos funcionários e os computadores da administração. Dois elementos renderam, a princípio, o vigilante, as primeiras imagens que a gente tem. Posteriormente, a polícia civil, com o cargo do doutor delegado Rodrigo, vai investigar a situação do assalto aqui. A polícia agora vai em busca das imagens das câmeras de segurança do hospital e de prédios próximos. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga o caso. Olha só, ousados, né? Ousadia. Esse é o nome dessas pessoas que entraram nesse hospital. E sabe por que eles entraram nesse hospital? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, porque é um hospital que a segurança não é o foco. A segurança não é o objetivo do hospital. O objetivo do hospital é trazer saúde para os pacientes. É garantir a segurança dos pacientes, mas de uma forma em que a saúde seja a prioridade. E a gente acompanha aqui no programa, principalmente nessa matéria, que esses quatro assaltantes entraram mesmo, que perceberam essa fragilidade do hospital. Porque um hospital não vai botar um monte de segurança armado, contanto que vai entrar assaltante. O que o hospital precisa é trazer a segurança dos pacientes e funcionários, né? E principalmente no caso da administração, que foi onde esses bandidos aí acabaram entrando, trazer a segurança dos funcionários. E uma pessoa armada o tempo todo na porta desses funcionários não traz segurança, traz instabilidade, traz até um certo receio. Então o hospital sofreu esse assalto, a polícia já está investigando, quatro envolvidos e ainda bem que não chegaram aí, né, até o cofre, efetivamente. E sabe-se lá se o conseguir. 40 minutos é muito tempo. A gente percebe que são pessoas aí que estão... São pessoas que não devem ter muita prática, pessoas até desastradas, porque demoraram 40 minutos dentro de uma administração que fica no centro da cidade. E ainda assim a polícia quase pegou. Mas a gente espera aí que as câmeras de segurança, as câmeras de vigilância, e isso é muito importante, tenha essa possibilidade de se identificar quem são esses envolvidos. É claro que a gente sempre pensa nas informações que possam ter vazado de dentro da unidade, né, de dentro da administração, porque pessoas que entram em comércios, que sabem que tem ali uma possibilidade de... uma oportunidade de roubar as pessoas, acabam entrando porque tem algumas informações naquela ocasião. Quatro assaltantes. Eu não tenho dúvida nenhuma do envolvimento com o tráfico de drogas, com o uso de entorpecentes, porque é pra isso que essas pessoas roubam. Essas pessoas roubam pra poder fazer dinheiro rápido, pra sustentar o vício, e principalmente aí pra tentar conseguir um dinheiro pra poder pagar dívidas com o tráfico ou conseguir comprar mais drogas pra poder sustentar o seu vício. São 12 horas e 7 minutos pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Não acaba aí, não. A gente vai trazer mais informações também sobre o homem identificado como Alcimar Moraes, dias de 30 anos. Ele foi preso ontem na Avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus, portando 10 tabletes supostamente de skunk. Ele estava em um veículo que foi abordado por uma barreira policial da 21ª Companhia Interativa Comunitária, que encontrou o entorpecente dentro do carro. O homem foi levado para o 19º Jeep para realizar os procedimentos. Olha quanta droga você que tá acompanhando imagens da atuação e principalmente das apreensões da droga que foi feita ali na barreira. Esse é o homem. Esse que você tá acompanhando aí é o autor desse tráfico de drogas. Todo tatuado, né? Uma tatuagem de uma chinesa ali. A gente acompanha ali de uma japonesa, não sei bem. E a gente vê aí que o cara faz a sobrancelha, né, Ivan? Meu irmão, acho que esse cara faz a sobrancelha. A orelha furada, tem muita vaidade para poder traficar. Devia ter essa vaidade e esse cuidado todo com o trabalho, com o estudo. Não tem. Porque o negócio dele é tráfico de drogas. O negócio dele é traficar. 10 tabletes de skunk. Skunk é uma super maconha que eles estão aí, né? Sempre conversando, sempre passando para vocês que estão aí do outro lado. Uma super droga. E a gente vê mais uma vez a atuação da polícia nesse caso aí de apreensões de drogas e prisões com traficantes. E mais uma vez é tirada de circulação toda essa quantidade de drogas. Você que tá aí do outro lado. Toda essa quantidade de skunk foi tirada de circulação. Ainda bem. Parabéns à polícia militar que tem um trabalho incansável. Parabéns à polícia militar que é incansável no combate à criminalidade. Doze horas e nove minutos. Muda a música, Ricardo. Muda essa música porque a gente quer falar com você que tá aí do outro lado. É dia dos namorados. Você que tá querendo comprar um super presente pra sua namorada presta atenção só. Olha, dá pra você presentear com o Avancar. Com o Avancar você pode contar com o seu cartão todos os dias. Até nas datas especiais que você queira aí comprar um presente bem legal. garanta aquele presentão do dia dos namorados com muitas facilidades na hora de pagar. Como, por exemplo, na Ágata Joias Folheadas que fica na Eduardo Ribeiro lá no centro. Ou leva sua namorada aí pro Happy Hour e vai pra Chopperia Rio Negro que fica no Sumauma Park no Sumauma Shopping na Cidade Nova. O Avancar está em todo lugar. E em Parintins Atenção Parintinense que a gente sabe que vocês estão vendo o programa agora, né? Atenção Parintinenses tem uma equipe realizando entrega dos cartões e credenciando estabelecimentos. Funcionários da Polícia Civil pela parte da manhã de hoje eles vão estar entregando o seu Avancar. Recebam-no! Fiquem ligados também. À tarde a entrega vai ser feita para os funcionários do IDAM e UEA. Presta atenção. Também em Parintins se você que é aí de Parintins quer credenciar seu estabelecimento e aumentar as suas vendas uma equipe de credenciados estará nos bairros Palmares e agora pela manhã. E à tarde no bairro Santa Rita aí em Parintins amar, presentear é com o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 10 minutinhos a gente vai por rápido intervalo e volta já já. Você que está aí do outro lado não sai daí não aproveita e participa conosco pelo nosso WhatsApp. 991-53-79-59. Você quer participar dos nossos quadros? É muito simples, viu? Basta mandar a sua foto para o 991-53-79-59 dizendo eu quero participar do Agora Vai! Eu quero participar do Olha Quem Vem Para Almoço! Eu quero participar dos quadros do programa da comunidade que a gente está aqui para você e com você. Não se esqueça de mandar o vídeo da Tia Tal Qual. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti